E no Radar com a Flam... Olá, Popliners! Eu sou Isabela Nofre e vim trazer pra você mais um Radar Popline que, olha só, tá pertinho do fim do ano já, cheirinho de férias. Mas a gente tá trazendo o melhor do melhor das novidades dessa semana pra vocês. Tem também as listinhas ali do melhor desse ano da Time e da Rolling Stones. Também tem Mariah Carey e Madonna te aparecendo na televisão com programas próprios. Será? Vamos começar com notícias boas para os fãs de Madonna. Aqueles que ficaram apaixonados pela turnê Rebel Heart, mas não tiveram a oportunidade de assisti-la. Leve engano, meu amor, você vai ter a oportunidade de assistir sim, porque o canal de TV americano Showtime resolveu exibir a turnê inteirinha filmada completa no dia 9 de dezembro. Ela se encerrou lá em março, mas assim, quem não viu lá, vai poder ver agora. Inclusive, Madonna não está sumida da televisão, não. Ela vai aparecer no quadro Carpool Karaoke, do James Corden. A data ainda não foi definida, mas acredito que nas próximas semanas aí já vão começar as divulgações e logo, logo o vidinho aparece. Ah, esqueci de chamar pra... Ai... Outra diva da música que também vai dar pinta na televisão é Mariah Carey. Ela vai ter um especial lançado pela ICO, alguns episódios, que vai se chamar Mariah's World, que vai mostrar um pouco dos bastidores da turnê Sweet Sweet Fantasy, um pouquinho da vida dela, essas coisas assim. Inclusive, algumas imagens acerca do noivado dela com o bilionário James Park. E também, né, mostrando até o término desse relacionamento e o possível rolinho aí que ela talvez esteja tendo com o Brian Tanaka. A gente vai ter que esperar pra poder assistir no dia 4 de dezembro esse especial aí. Estou um pouco ansiosa. E vamos ter muita gente da música com programas de televisão. Amém, senhor? Então vamos aproveitar esse apanhado... Fez até um barulho. E vamos aproveitar esse apanhado de divas que estão indo pra televisão e trazê-las pra playlist do Radar Pop Line. Vai ter Mariah Carey e também vai ter Madonna lá na playlist pra você poder ouvir. Lady Gaga segue... Hum... Hoje a pronúncia tá... Lady Gaga segue firme na divulgação de Joanne. E aí, nessa semana, ela vai estar no X-Factor UK pra mais uma performance. Inclusive, outra pessoa que também abrilhantará a noite do programa será Zara Larson. Então não deixe de assistir. Domingo vai ao ar, X-Factor UK. Vamos assistir Zara Larson e Lady Gaga. E vamos colocar as duas na playlist do Radar Pop Line também, né? Pra receber até o programa aparecer. Mas chegando o fim do ano e as revistas mais conceituadas e importantes começam a listar as melhores e piores coisas que aconteceram, né? No passar dos meses até chegar ao finzinho de 2016, por exemplo. E nesse ano, a revista Time e também a Rolling Stone já fizeram aí a sua listinha de melhores álbuns, cantores e etc. do ano de 2016. Eu vou citar algumas coisinhas pra você, olha só. A Time resolveu dividir em algumas categorias, como por exemplo, músicas, álbuns e vídeos. Pra revista, a melhor música do ano foi Formation, da Beyoncé. Mas no top 10 que você encontra por lá também, você vê Work From Home, de Fifth Harmony e também Famous, do Kanye West. Pra álbuns, sem dúvida nenhuma, a revista Time colocou Blonde. Galera! Pra álbuns, sem dúvida nenhuma, a revista Time colocou o número 1 pra Blonde, do Frank Ocean. Mas ali no top 10 quem a gente encontra é o Entai, da Rihanna. E dentre os vídeos, o número 1 da revista é o Lemonade, de Beyoncé. Mas ali no top 10 a gente encontra também o Work, de Rihanna. E de novo, o Famous, de Kanye West. E nem só de coisa boa vive essa lista, né? Porque eles também resolveram colocar a pior música desse ano. que segundo eles foi Can't Stop the Feeling, do Justin Timberlake. Ah, nossa! Deu um arroto estranho. A revista Rolling Stone preferiu ir por outro caminho. Eles listaram os 50 melhores álbuns desse ano. O primeiro 1 veio quem? Dona Queen Bee, com o Lemonade. Né? Fica meio imbatível trabalhar com ela. Não esquece. Mas, na lista ali no top 50, a gente também encontra o Entai, da Rihanna. O The Life of Pablo, do Kanye West. O Ladywood, da Tove Lowe. E também o Views, do Drake. E esse povo todo que trouxe o melhor de 2016. Rihanna, Drake, Beyoncé, Fifth Harmony. E toda essa galera boa vai estar lá na playlist do Radar Popline. Pra você poder, né? Relembrar do sucesso desse ano aí. Espero que você tenha gostado do Radar Popline de hoje. De todas as notícias que trouxemos para você. Se inscreva aqui no canal pra que você continue recebendo, né? E as notificações de quando a gente posta. Recebendo todos os programas que a gente traz pra você. Não se esqueça de acessar o topcify.com.br pra poder pegar a playlist referente a esse programa. E escutar aí na sua plataforma de streaming de música preferida. Eu te espero na quinta-feira que vem. Beijo!